Aqui, ó... Você é exército americano, Zé? Ah, tá maluco, ó, cara. Exército americano, Zé? Tá maluco? Só pica, cara. Obrigado aí pela colaboração, Pissar. Meu Deus. Mas continua a história aí dos filhos do Mazin. Que porra, vacilou. Então, cara, o Mazin botou os moleques na escolha do Flamengo. Mazin é meu camarada. Era um cara que corria, que eu nunca vi correr igual a ele, né? Que o peito chegava na frente da cabeça e das pernas. Lembra que ele corria assim? Meu irmão, e chegava sempre na frente. O cara era um cavalo, era um absurdo. Monstroso, ele. Olha, eu vi Brasil e Portugal. 4x0 Brasil no Maracanã. Foi a maior porradaria que eu tive da história. Eu fiquei de isca, né? Que a Força Jovem botou a galera no meio do Maracanã. Aí veio a jovem do Flamengo e a torcida do Fluminense pra pegar a gente. Eu tava ali de isca. Só que a força tava toda aqui em cima. Quando os caras chegaram aqui, a galera da Força desceu e a gente brincou. 4x0, eu lembro até hoje. O Mazin nesse jogo jogou pra caralho. Podem ver as imagens desse jogo aí que vocês vão me achar na arquibancada. Pô, maneiro. Seguindo aqui, tem muito superchat. Pessoa mandando mensagem, manda um abraço aí. Primeiro de tudo, não é superchat, não é amigo. E amigo aqui tem prioridade. André Martins, você falou do Luizinho em Titanilha? André Martins, narrador da VazTV. Tem um podcast lá na cabine podcast. O Luizinho vai estar dando entrevista lá amanhã. Então quem quiser assistir, fica aí. Na cabine podcast, se inscrevam lá também. Meu camarada, meu irmão. Manda um beijo pra ele. O Luizinho ou o André Martins? O André é o André. O Luizinho é meu irmão. André Martins, narrador. Ó, Lucas, irmão do Thiago da GR, tá assistindo a gente também. E agora vamos ao superchat. Rambo, você é hit. Manda um beijo aí pro seu chão, por favor. Beijo, fãs. Fala. É isso? Beijo, fãs. É. O Sonic Vascaí não mandou numa moeda aqui que eu acho que é dólar canadense. Pô, não vai vir a porra nenhuma. Esse cara mora lá mesmo. É, ele mora lá, eu não sabia. Tipo, é... Não vale nada, né? Deve valer 10 centavos. É o dólar de mentira. É o banco imobiliário. É o 777. A estrela tá chegando no Vasco. É. Ele falou... Dá um furo de reforço aí, Zé Colmeia, e tomar no cu o Flamengo. Foi o que ele falou, não sou eu. André Barbosa, Zé Colmeia, vem aí. E o Vasco, pra quem acredita, deu uma boa, seu parceiro, né, Zé? É, fechamento, fechamento. É, Júnior Abissaber. Esse é bom, 30 prata, tá, Ramba? Porra. Então, por favor, cuidado. Iba, responde com o clima. Ramba, por que a torcida mama tanto o João Vitor? Perdido no posicionamento, seja na zaga ou na lateral. É porque ele é bonito? Abraços da CRVG Fotos Históricas. Boa página, CRVG Fotos Históricas. Boa página, boa página. É, podia ter matado separado pra ler mais fácil. Me complicou aqui, mas estamos juntos aí. Obrigado pelo superchef. O João Vitor mal joga na posição dele, né? Dois, três jogos no Carioca, botaram ele na lateral agora. Assim, eu acho ele... Ele tem uma qualidade que ele é rápido, é um zagueiro rápido. Eu acho ele o melhor zagueiro do Vasco. Ele é um zagueiro rápido. Mas não tá jogando de zagueiro. Eu acho ele muito bem. Eu acho que ele deu uns moles aí no Carioca de posicionamento. Eu posso te passar um dado sobre o João Vitor? Fala. O João Vitor, todo mundo tem ele como o cara do Corinthians. Ele sai do Corinthians, vai pro Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense... Ah, ele foi pro Atlético Goianiense? Foi, foi. E jogou de lateral com o Marcelo Cabo. E aí, o Marcelo Cabo é quem encontrou essa posição pra ele, de lateral. Ele no Corinthians, ele era tido como o novo Castanho, que foi um monstro dentro do Corinthians. Zagueiro com quatro gols na Libertadores. Meu irmão, e o João Vitor, inclusive segue o Castanho, o Castanho segue ele. E eu já troquei essa ideia com o Castanho, que lembra muito o Castanho, por causa dos Caens que ele dá, a velocidade. E ainda acha que ele tem uma habilidade fora do comum, pra um cara que é zagueiro. Mas ele foi brigado, e poucos sabem disso, por Milan e por Benfica, com o Prato jogado na lateral direita, pelo Marcelo Cabo, no Atlético Goianiense. Irmão, eu acho ele muito bom. Eu meio que concordo contigo. Ó, Rafael Gomes de Amorim, um abraço pro Zé Colmeia, do historiador favorito dele. Pô, o Rafael é historiador, é parceiro do nosso historiador lá, ou como é que é o nome? O Valmer. O Valmer. O Valmer, gente boa também, um abraço pro Valmer aí. O Valmer é fenômeno. O Valmer faz um trabalho espetacular, e o Rafael é um cara que passa sempre lá na loja, e eu atendo todos os vascaínos. E, pô, adoro reserrar com o vascaíno, nós somos tijucano. Tijucano tem Vasco pra cacete, né? Hoje, o que eu conversei com o Vascaíno na Tijuca... Tem muito, tem. Não, tem muito. Tijuca e Vila Isabel é só o Vasco. Pô, só o Vasco. Acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste.